O Corpo de Bombeiros agora conta com uma ferramenta que agiliza o processo e reduz custos em operações de área de preservação. É o uso de drones. Aí, ó, os militares passaram por um treinamento. E a gente vai acompanhar na reportagem aqui, pode balançar. Olhando do alto, dá pra se ter a dimensão do Parque Natural Municipal. O equipamento usado é esse aí, um drone com câmera de alta resolução. A tecnologia permite visualizar de forma ampla áreas de mata ou de pastagens. Distância entre áreas urbanas são traçadas com precisão do GPS junto ao sistema de navegação. 20 militares participam desta etapa do curso de RPA, a aeronave remotamente pilotada, iniciada pelo Corpo de Bombeiros, que vai ajudar a qualificar melhor os profissionais a mapearem áreas como o do Pico da Ibituruna. O curso é ministrado pelo BOA, o Batalhão de Operações Aéreas, e terá duração de 44 horas-aulas. Agora, a prática, somente com certificado em mãos. Começa hoje na segunda-feira. Na sexta-feira, a gente já vai conseguir entregar, se tudo der certo, e vai dar 20 outros bombeiros militares, novos bombeiros militares capacitados a utilizar esse equipamento pelo Corpo de Bombeiros. Com o uso da ferramenta, a corporação ganhou tempo, reduziu custos e o número de pessoas em operação para o mapeamento de áreas de proteção ambiental ou de preservação da natureza, que necessitam de monitoramento. Esse treinamento é algo muito valioso para a nossa corporação e também para a sociedade, porque traz capacitação, traz tecnologia para as nossas atuações na área, nos diversos cenários de ocorrência. Isso nos traz uma nova realidade, que é uma redução do efetivo para fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, com menos pessoas e com um tempo muito menor. Por exemplo, há um tempo atrás, agora na região de São Gonçalo e abaixo, utilizando um drone, nós conseguimos encontrar um corpo submerso. Uma ocorrência que normalmente duraria 5, 6 dias, durou 30 minutos, com a visão do drone aérea, ela conseguiu localizar, aí uma equipe de barco, via rádio, deslocou e conseguiu localizar. Uma oportunidade de milhões, aguardada pelo sargento Matheus. A motivação de mais um certificado na carreira, desta vez, piloto de drone. A minha principal motivação foi que, para ser piloto de drone, a gente precisa ter o curso. E assim, como nós estamos na Itaflodone, nós temos poucos militares que têm esse curso, e às vezes vai em muitas ocorrências e nós não podemos usar o drone por esse motivo. Então, essa foi a principal motivação, porque a gente vê como facilita o nosso trabalho, principalmente a ocorrência de incêndio florestal, ocorrências também que envolvem busca de pessoas desaparecidas. Então, são ocorrências que o drone é muito útil e vai ajudar muito a acelerar o nosso trabalho. Alcança uma área onde os olhos humanos não vão, né? É, está dado o recado aí. Bom treinamento!